Eu estou aqui na ilha do colega meu para mostrar para vocês que em Itambé Bahia tem lugar de sair. Então tem aqui a ilha. Espera aí. Vira para lá. Dá uma volta para cá. Agora dá um pauzinho que eu vou mostrar. Aqui está e aí. Vira para lá. Vira para lá? Vira para lá. Vai para cá. Vira para cá. Olha aí pessoal, então eu já filmei os 4 canos da ilha Estou aqui com o proprietário aqui Marquinhos, o que está pesando Marquinhos? Bom Marquinhos, as coisas na beira do rio, as coisas estão tudo bonitinhas O sol, Cartier de Marques, tudo uma boa energia Uma placa solar já ajuda, já é qualquer coisa Quem puder ajudar, já é um bom ajuda para a gente Então a minha demanda é sempre ajudar o próximo Sempre mostrar com clareza e transparência a necessidade do povo E hoje eu participei dessa ilha aqui, lugar maravilhoso Sempre eu falo que Itambé tem lugar para ir E o pessoal tem o coração de trabalhar Agora precisa muito de apoio dos governantes Ou seja lá o deputado, governador E pudesse aqui mesmo conseguir um Criar um projeto de energia para todos, todas as ilhas E a gente vai guardar aí, se precisar de caixa d'água Ou bomba para puxar, ter mesmo a água Aí a gente vai agradecer Eu sou Itambé Bahia e mandar um abraço aí O pessoal lá de Vitória da Conquista A prefeita lá de Vitória da Conquista também E aí E aí